Ben, o sacrifício que você fez por mim foi impressionante. Aqui, eu tenho um presentinho pra você. Ah, se é um abraço bobo ou qualquer coisa assim, obrigado, mas eu dispenso. Tá bom, então eu acho que eu vou ficar com ele pra mim. Ah, o Omnitrix! Mas eu vi você jogar ele fora. Talvez você seja bobo de jogar ele fora, mas eu não. Então, o que foi que você jogou? O Omnitrix é meu! Não! Bom trabalho, cabeça de povo. Você ferrou todos nós! Muito esperta, Gwen. Ben, acho que você deve dar um agradecimento à sua prima. E também uns deboches. Talvez um banho de gosma do insectoide ou um abraço dos cachos da vinha selvagem ou... Passa cinzenta? Ah, não! Esqueci! Eu irei o controle principal! Não esquenta! Só tem mais umas 999 milhões de combinações pra você tentar. Já chega! Você está bom!